Olá, eu sou a Paneira Diniz do blog Sapor Edivino e mais um vídeo da nossa série Inside Online para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E hoje a gente tem mais um vídeo falando sobre harmonização. E o tema é como harmonizar vinhos com comidas apimentadas. E a pergunta que não quer calar, pimenta e vinho podem realmente se dar bem? Então vamos lá, apesar dessa combinação ter uma fama de ser quase impossível, podemos mesmo encarar como um desafio. Isso porque comidas muito apimentadas apresentam sabores muito fortes. E temos que ter cuidado com uma regrinha básica, que é aquela que o prato não deve sobrepor o vinho e vice-versa. Eles têm que se complementar. Mas para entender melhor a dificuldade de harmonizar vinho com comidas apimentadas, é preciso esclarecer um ponto. A pimenta proporciona uma sensação que chamamos de picância, que é exatamente uma sensação tátil, mas não é um sabor. Está diretamente ligada ao nosso tato e não ao nosso paladar. A questão é que essa sensibilidade varia de pessoa para pessoa. Alguns realmente são mais sensíveis que outros. Por isso, a sensação picante pode ser considerada mais ou menos agradável. É simplesmente uma questão de preferência. Se você, assim como eu, gosta daquele toque apimentado, você precisa saber que é um condimento que influencia muito o nosso paladar. E se usarmos em excesso, vai realmente ser difícil harmonizar com um vinho. Eu vou listar agora algumas dicas valiosas para harmonizar o nosso vinho com uma comida apimentada. Primeiro, vinhos com boa acidez refrescam a sensação de calor provocadas pela pimenta, valorizando o sabor do prato. Segundo, os vinhos frutados se contrapõem com a sensação da picância, tendendo a diminuir essa sensação. Terceiro, evite vinhos tânicos. Junto com o picante faz aumentar a percepção do amargo. Deixe de lado vinhos envelhecidos em madeira. Prefira vinhos com teor alcoólico mais baixo, porque a sensação picante aumenta em contato com vinhos de alta graduação alcoólica. Agora vamos aos vinhos mais indicados para harmonizar com comidas apimentadas. Espumantes e frisantes tendem a proporcionar um equilíbrio agradável. Você pode escolher entre um lambrusco, se frutado melhor ainda, um prosecco, um cava ou um francha-corta. Vinhos brancos são boas opções, principalmente os mais aromáticos, como Gewustraminer, Riesling, Vionier e até mesmo um Sauvignon Blanc. Agora, se você é daqueles que não abre mão de um vinho tinto, considere como boas opções um Bardolino, um Valpolicella, um Barbera, um Bejolet, um Pinot Noir e até mesmo um Carmener. Lembrando que a harmonização entre vinho e comida tem que te proporcionar prazer. Por isso, além do bom senso, é fundamental que você dê atenção ao seu gosto pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje falando sobre essa harmonização um pouco polêmica de vinho com comidas apimentadas. Se você gostou, você deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida também, a gente tem o maior prazer em estar te respondendo. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos de uma forma simples e descomplicada. Se você também quiser fazer parte da nossa lista VIP aqui, em algum lugar do vídeo vai ter um link ou então na descrição do texto. Você vai lá, clica, coloca o seu e-mail, você vai poder fazer o download do nosso e-book e os seis passos pra se tornar um expert em vinho. Sem falar que você vai estar sempre recebendo novidades aqui do canal, do nosso blog e também da nossa iniciativa de Anoturismo aqui na Itália. Eu te espero aqui amanhã com mais um vídeo do Insight Wine. Tchau!